Saúde Interativa Cerca de 95% dos brasileiros sofrem de cárie e doenças gengivais, mesmo com um grande número de dentistas por habitante. André, quais são as características de uma gengiva sadia? Olha, Denis, aqui nós temos as características de normalidade de uma gengiva sadia, onde nós observamos a coloração rosa pálida, né? E dá para observar também os pontilhados em forma de casca de laranja. E quanto à higienização dos dentes, hein, André? O que merece destaque especial? Olha, Denis, no tipo de caso do Luiz, em que a gengiva dele é uma gengiva sadia, A limpeza que tem que ser feita é uma limpeza básica, um tratamento básico, em que a gente faz a profilaxia com jato de bicarbonato, também de outra forma, polimento com a escova de Robson, para apenas eliminar a placa e fazer o controle ali da placa com a raspagem. Só isso é necessário. A grande maioria dos problemas relacionados aos dentes podem ser evitados com uma escovação adequada e o uso do fio dental. No Brasil, 50% das pessoas de 40 anos não possuem metade dos dentes. Grande parte dos problemas dentares dos adultos, inclusive a necessidade de uso de aparelhos, são causados por perda prematura dos dentes de leite quando ainda criança. Saúde Interativa